Finalmente vem, graças a Deus. Então sim, chegamos hoje, estamos bem. Eu acho que foi ótimo, né? Foi só um conforto ali, está tranquilo. Ele é um funcionário que trabalha para mim também, então ele tem esse lado de fazer a promoção, ele tem que vender, então, enquanto isso, ele pode fazer, falar, o que ele quiser. O mais importante é que ele está trazendo dinheiro para mim, então eu fico feliz quanto a isso. Se Deus quiser, nada vai atrapalhar não, a gente pode ter certeza que vamos vencer, vencer com tranquilidade. Agradecer o pessoal do Brasil, Sport TV e Combate, como está torcendo com você? Valeu, galera. Todo mundo está acompanhando e torcendo, pode ter certeza que é mais uma vitória e isso é certo. Valeu! Eu vou com tudo, eu vou chegar lá dentro. Onde a luta cair, vai ser minha. Ou em pé ou no chão e não passo o primeiro round, que eu sei que vou pegar ele. Esse que vale. Esse que é o campeão. Quase cai! Caramba! Opa! Muito bem, pode comer à vontade. Pode comer? Pode comer? Pode ser. O cara está sendo, Ih, só nem fazer ovo, a merda feita. O teu vai vir com casca, viu, Léo? O dedo que eu passei no saco aqui, tu está fazendo o teu ovo. Azeite ou manteiga. Azeite ou manteiga. É, o dedé. O dedé nunca cozinhou na vida, coitado. Você vai comer ou não? Você vai comer ou não? Ela falou, vou mandar uma frigideira que não cola nada. Eu estou vendo. Não cola nadinha. Olha o nosso cozinheiro que vem lá. Olha para a cara dela. Deixa eu ver essa cara. Eu tenho uma em casa. Rian, essas são só as músicas. Se vocês precisam fazer as músicas, eu vou pegar você em toasters. Ok Gunny, o que é? A velocidade, eficiência, movimento. Porto, cara. Todo é o que eu vá para cá. Tune-se a tinta ao pé. Tune-se a tinta. Puxo jetá-se a me ajado. 用 o centro. Use o centro. Use o centro. A chave-se a tinta. A chave-se a tinta aqui. Puxo, mano. Os cãs precisam ver��amente em espaço aqui. T Sevam-se ele. Qual é? Aqui, eu fico. Orelho. Como é? Senhor! Eu sou um animal, eu não sei. Eu sou um animal, eu não sei. Take this off, I'll be wearing middleweight. O que é isso? É para você, mano. A custom-made Playstation? No way. From EA Sports. A especial gift. Eles fizeram isso para todos? Não. Eles fizeram isso para você e José também. Take it back. Ah, isso é maravilhoso. Você viu isso? Ah, isso é maravilhoso. Bem... Você tem isso certo? Os lutadores precisam de grandes opções. Os lutadores precisam de grandes opções. Os sessões que eu tive com ele... D.C. sempre grindo o cabelo. Menino a Malware do ego, Tete. Lin em cima de cara. Coelho elevado da cama. Ah! Isso é terrível. Eu tenho um amigo que pegou o lado de uma vez. Você é sério? Eu acho que eu estou pensando em mim. Você tem essa sensação em seus bols onde você não se sente certo. F***! Você não se sente? E eles se sentem em sua cabeça. E essa equipe move. Oh, meu Deus! É um grande. Como foi o jiu-jitsu? Como foi o jiu-jitsu? Bem básico? Nós não lutamos muito. Ele me levou um pouco. Ele me defendeu um pouco. Sim, ele estava meio que... Não estava muito. Nós fomos muito cansados. Sim, eu fui muito cansados. É o que eu lembro. Não foi muito envolvimento. Sim. E você está indo dentro, aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou pegar ele como um cara. O que é? O primeiro pick-up line vai ser meu nome é Chris, chora para o Christmas Camerolio. Então você quer me dizer que eu estou falando com a chile? Sim, eu estou falando com a câmera. Você está com a pick-up line? O que você acha que é meu pick-up line? Meu nome é Chris, chora para o Christmas Camerolio. É incrível! Porque cada vez que eu vejo você, eu smile. Turn on the cheese! Where are you getting these, bro? Can you come out with me tonight? Please! Hey, are you a camera? Because every time I look at you, I just smile. Do you believe in love at foresight? Or should I walk by again? Wait, what is it again? First sight, crap! Do you believe in love at foresight? Dammit! First sight, first sight! First sight! Hey, do you believe in love at first sight? Hey, do you believe in love at first sight? Dammit! Hey, baby, do you leave, do you... Bro, this is so much work! Hey, listen, this is... Yo, are you serious? I can't get it! Who grappled in the house, everyone? Who grappled in the house, everyone? You are as dumb as Luke right now. Oh, my God! Do you believe in love at first sight? Or do you want me to walk by again? I'm not doing it again! I'll give it to you. We're going with the first cut. That's good. Well, I have a pick-up line just from, like, high school. This is, like, immature stuff because I was, like, very young. I can't even see it. 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 You're doing good, man. Good, man. Good to see you. You look good. He's there. He's good. He's mentally ready. He's looking sharp as he's ever looked. So we're psyched. Luke's the, uh... You know, he's that number one contender for a reason. He's up here challenging for the belt for a reason. He's a dangerous guy. At the end of the day, Chris is just the... He's a fucking monster. You know, Rockhold's a good fighter. I think Chris is a great fighter. I mean, I think that's what it's going to come down to. I think Chris has faced a better competition, and I think he's better all over the place. Woo! Good job, man. Good job. Confidence is everything. Confidence is technique. Confidence is relaxation. That's the difference between me and Weidman. It's my relaxation. It's my focus. It's my finesse. Weidman just forces through. He's not comfortable when he's not in control. He's always trying to, like, force things and make things go his way. I know, but come from my fucking head. Okay. That's where this fight falls into my hands. That's how I break his concentration. Break his aggressiveness. Break his movement. And flow. And use it against him. See that? Touch his eyes. Pinpoint. Bull. I didn't see it. I just gave him a little kiss on the cheek. I didn't see it. I didn't see it. I didn't see it. I didn't see it. I'm like, you know? How many times do you know.